Atualmente 200 alunos estão inscritos no projeto Educando Pelo Esporte em Nanuque. Com treinamentos diários, os jogadores já vão participar de mais uma competição, a 28ª Copa Subaía em Medeiros Neto. São 200 atletas que participam desse projeto Educando Pelo Esporte. E aqueles que se destacam na escola, na disciplina e no próprio treinamento, eles foram convocados 50 atletas para participar desse evento. A Copa reúne equipes de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro. E gera uma expectativa muito grande para os times da cidade. Grande poder participar de um evento nacional, está levando o nome da cidade, Nanuque, onde vai estar participando equipes de Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia. E com certeza é proporcionar para esses jovens talentos de Nanuque, esses garotos, oportunidade que eles sonham em ser um jogador de futebol. E eles precisam participar de um evento a nível nacional, que é onde se encontram os empresários, os roleiros, que é onde vêm buscar esses jogadores. Nanuque vai participar da competição em três das quatro categorias disputadas. Estamos parando há dois meses para essa Copa. O principal objetivo nosso é a participação. Eles aprenderam os valores, que é a integração social, disciplina, educação, proporcionar saúde para esses talentos também. E ocupar o tempo deles também, tirar eles das drogas. E aproveitar também e agradecer o apoio da Prefeitura Municipal, o comércio também que está apoiando, os amigos, os pais que estão confiando. E aproveitar e convidar também o soncedor de Nanuque, que é perto de Medeiros Neto, que por dia terá três jogos da cidade de Nanuque. Lucas tem 12 anos e está a três no projeto. Ele está feliz com a oportunidade de representar a cidade em uma competição de nível nacional. É muito importante, várias coisas, que nem tem muito jogador daqui na Nanuque que faz sucesso aí fora. Eu acho o seguinte, que se tem essa oportunidade, tem que abraçar mesmo e jogar futebol. Que um dia a gente pode estar lá fora fazendo sucesso, alguma coisa assim. Tirando muitos jovens da rua aí, que estão nas drogas. Aí se a gente jogar futebol, a gente tem um futuro melhor e estudar a melhor coisa que tem.